Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Se você aclamar pelo Senhor, Jesus, não ficará desamparado. Ele enviará um exército para te proteger. Essa promessa de Deus se encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 1, que diz assim, Veja, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. E o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que ele diz, aquele que vocês buscam, então, vocês buscam e ele virá. A Bíblia diz, buscai e acharei, batei e abris-se-vos-á, pedi e vos será dado. É interessante que essa ação de buscar, de bater, de pedir, isso compete a mim e a você. E ele diz, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. E o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor. Então, aqui há uma necessidade de nós buscarmos, há uma necessidade de nós batermos a porta. Então, ele promete, então, se você busca, você vai encontrar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Nós devemos buscar o Senhor por inteiro e não pela metade. Devemos buscar o Senhor, sabendo que ele está nos ouvindo, sabendo que ele é o nosso Deus, o nosso Pai, e ele verdadeiramente tem que cuidar de nós. Então, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, não duvidando, não tendo medo de ele não vai ouvir, não tendo medo que ele não vai nos atender, e se não acontecer, querido, busque de todo o vosso coração. Seja inteiro diante do Senhor, se derrame diante do Senhor. Ele é seu Pai e a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na oração do justo. Então, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o coração. Talvez você tenha buscado em outros deuses, talvez você não tenha buscado por inteiro por isso, talvez você não tenha recebido aquilo que o Senhor tem pra você. Busque por inteiro de todo o seu coração. Se derrame por inteiro na presença dele. Porque se você buscar, certamente você achará, se você pedir, ele vai atender. E se você bater a porta, ela abrirá. Pai, obrigado por esse privilégio de nós falarmos contigo. Porque nós que precisamos falar com o Senhor. Nós temos esse privilégio que nós possamos desfrutar e não entender coração peso, não entender coração tédio. Mas é um prazer de falar com Todo-Poderoso, de relacionarmos com aquele que está acima de tudo e de todo, Senhor. Senhor, desperta isso em nós, pra glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você? Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Barro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram, Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia. Eu espero você em nosso próximo Palavra de Fé, compartilhando mais das promessas de Deus. E até lá. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying, e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente, até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. E eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante, comecei a esquecer o nome das minhas filhas, e começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério, e que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.